Nesse treinamento, iremos configurar o passo 5, geração dos arquivos. Após fazer toda a configuração nos passos anteriores, será possível gerar manualmente os arquivos de integração do Home com o software contábil. Primeiro, preencha qual o período, o mês e o ano que deseja para a geração dos arquivos. Em seguida, selecione cada uma das caixas para indicar quais arquivos de integração deseja gerar, sendo eles arquivos contábeis. Lançamentos contábeis é o arquivo gerado da movimentação financeira da Home para importar no seu ERP contábil. Plano de contas é o arquivo do plano de contas do seu ERP que foi importado aqui na Home no passo 2, plano de contas. Temos também os arquivos fiscais e SPED. XML das NFE emitidas. Nesse arquivo é gerado o XML das notas de emissão própria. XML das NFE recebidas. Nesse arquivo é gerado o XML das notas emitidas por terceiros. XML dos CTE recebidos. Nesse arquivo é gerado o XML dos conhecimentos de transportes emitidos por terceiros. XML das NFC e SAT emitidas. Nesse arquivo é gerado o XML dos cupons de emissão própria. Posição de estoque. Nesse arquivo é gerado uma planilha em Excel da posição do estoque. SPED EFD. Nesse arquivo é gerado o arquivo do SPED EFD, ICMS, IPI. SPED contribuições. Nesse arquivo é gerado o arquivo do SPED contribuições, PIS e COFINS. E o Sintegra. Nesse arquivo é gerado o arquivo do Sintegra. Para as opções de SPED EFD e Sintegra, é possível gerar informações complementares para elas. Selecione os blocos que deseja acrescentar ao arquivo de integração. Informe o mês e o ano do inventário. Em seguida, clique em Confirmar. Selecione a finalidade do arquivo. Caso marque para gerar o registro 74, informe o mês e o ano. Em seguida, clique em Confirmar. Então, siga para geração e download dos arquivos. O sistema verificará se há informações para serem geradas conforme a seleção feita. Após concluir a verificação, o sistema irá apresentar os grupos que receberam informações, aqueles que não as receberam e, se aplicável, quais deles apresentam erro. Os campos em verde indicam a presença de informações geradas para o período selecionado. Os campos em cinza indicam a ausência de informações geradas. Já os campos em vermelho, sinalizam erros na geração do arquivo e apontam a presença de informações que requerem análise antes da conclusão do processo. Ao clicar nos campos em vermelho, o sistema direcionará imediatamente para a etapa que necessita de correção. Uma vez que todos os arquivos tenham sido corrigidos e finalizados com sucesso, clique em Fazer o download agora. Automaticamente, o sistema realizará o download de uma pasta compactada contendo todas as informações. Ao descompactar essa pasta, você terá acesso a todos os arquivos gerados destinados à integração. Lembrando que também você pode enviar esses arquivos para o seu e-mail, clicando aqui. Pronto, finalizamos as configurações dessa etapa. Podemos passar para o próximo treinamento, onde iremos configurar o passo 6, fechamento do período. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legenda por Sônia Ruberti